É, galera, hoje eu vou fazer um vlog bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, e esse vlog é muito mais pra mim e pra Pathy, pra gente lembrar daqui a alguns anos o que tá acontecendo hoje, do que muito mais pros seguidores do canal, tá? Mas deixa eu explicar aqui o que tá acontecendo. Hoje, o Arturo faz 100 dias que ele tá indo pra escola, e é o primeiro ano dele na escola, né? Ele tá numa série que chama TK, que é Transitional Kindergarten, ou seja, tipo, não é o pré, é como se fosse antes do pré, eu não sei como é que é o nome no Brasil, mas... Porque o pré é o Kindergarten que ele começa ano que vem. Então, já que ele nasceu entre, acho que, outubro e dezembro, você cai ali numa fase transicional, que você é muito novo pra começar o Kindergarten, ou você é muito velho pra começar o Kindergarten depois. Então, eles fazem esse TK, que é essa série inicial que o Arturo tá indo, e hoje, nos 100 dias, eles fazem uma brincadeira especial pra quem tá em, ou em TK, ou Kindergarten, que as pessoas estivessem como se elas estivessem 100 anos de idade. Enquanto o Arturo tá lá, se arrumando, eu tô aqui fazendo o almoço dele, basicamente, o misto quente vai ser o almoço do menino. Olha só, pode comprar aqueles óculos de um dólar, arranca uma lente pra ele ir com óculos falsos aqui, pra parecer que ele é mais velho. Arthur, você já tá trocado? Deixa eu ver você. Ai, você tá velhinho? Como é que o velhinho anda? Eu não quero. Você não quer andar igual o velhinho? Ô, você tá até de suspensório. Arthur, você tá tão bonito de velhinho, olha o teu cabelo grisalho, olha o cabelo grisalho do Arturo. O cabelo grisalho, o óculos, a gravata borboleta, você tá lindo. Tem até... E a gravata? Essa gravata, isso aqui é o bow tie. E olha, olha o suspensório. Tem até o suspensório no Arturo. Você tá muito bonito, filho. E papai? Filho, você tá excited que você vai pra escola assim, de velhinho? É, vai ser muito legal. Conta pro papai. Papai? Eu não sabe como as outras pessoas vão ficar de velhinho. Você não sabe como as pessoas vão estar de velhinho? A gente vai descobrir, né? Papai, eu quero água. Ok, eu pego água pra você. Vamos lá, velhinho, vamos. Você é o velhinho. Como que o velhinho anda? Eu não quero você. Filho, por favor. Como que o velhinho anda? Nós dois vamos levar você na escola. Você deu tchau pra Hazel, filho? Tchau, Hazel. Vem, filho. Vamos lá, velhinho. Como que o velhinho anda? Vai, anda. Anda, anda igual o velhinho. Assim, a mão nas costas. Ai. 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 Olha só. Até a calça centro-peita. O papai colocou nele, ó. Calça centro-peita. Aí, ó, a gravatinha borboleta. O cabelo grisalho. Olha o nosso velhinho mesmo. Meu velhinho, meu velhinho. E aí, filho? Você tá feliz? Você tá de velhinho hoje? Não. E aqui é a sala do Arthur, ó. Exatamente aqui, ó. Sala dele. Olha que legal. E olha só, o Arthur tá ali, mas olha só, todas as crianças, ó. Olha essa daqui, ó. Até quando dá dor. Meu, tá a coisa mais legal do mundo. É super divertida. Vem, Reis, ok? Espera. Espera, papai. O que que você pegou aí? Uma cobertinha pra você? Esse aqui pra eu cantar em cima. Ahn. É só, a gente acabou de deixar o Arthur. A gente vai aqui tomar café. Aí, tá meio friozinho aqui fora. Pode pegar uma coberta, que tem ali, ó. Ali tem um monte de coberta. Pegou uma coberta, vou tomar café. Se cobrindo aqui, ó. Ó o vidão. E a Reis já tá aqui pra tomar café com a gente. Amor, conta pra mim. O que que tem de bom aqui? Você que vem sempre. Na verdade, não é esse que eu venho sempre. Não? Mas aqui tem panini, tem queca, tem boa, tem um monte de coisa. Tá, vamos lá. Vamos ver. Olha esse café como é legal. A Paty sempre vem aqui. Super bacana. A Paty pediu um sandubão aqui, ó. O ovão aqui derretendo. Não, isso aqui não é. O que que é isso aqui, amarelo? Ovo e tem cheddar. Ah, é ovo e cheddar, né? Aqui é esse café metido à besta aqui. Vamos ver se é bom. Imagina um sanduíche bom. Ovo assim, sabe? Molinho dentro. E você morde. Sabe aquele pedaço novo assim, ó. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas só pra fechar o vídeo de hoje, tá? Eu falei que eu vloguei esse bem curtinho. É dos 100 dias do Arthur. E eu aproveitei, já que eu fui com a Paty na escola. A gente veio aqui pra ela me mostrar esse lugar hipster que ela vem com as amigas dela. Que é muito legal. Muito legal mesmo. Até vou deixar o link aqui embaixo do lugar. Chama The Press, aqui em Livermore. Então se alguém, por sinal, estiver por aqui e quiser conhecer, vale muito a pena. Tem Pleasanton também, ó, tá falando. Então pra quem tá aqui em Livermore, a Pleasanton pode ir lá conhecer. Café muito bom e o sanduíche muito bom, tá? Agora, voltando ao negócio dos 100 dias. Eu acho muito legal esse negócio que tem aqui, das crianças se envolverem em várias atividades durante o ano. Então tem o Halloween, depois tem o Christmas, depois tem, assim, toda hora tem alguma coisa. Tem o Valentine's Day, que é daqui a alguns dias também, que é dia 12, né? 14. Dia 14 de Fevereiro. Assim, tem toda hora as crianças estão envolvidas em alguma coisa. E eu, todas as crianças estavam velhinhas e tinha umas muito legais. Mas muito legais, mas assim, foi muito legal. O Arthur tava super feliz, super empolgado. E só queria mostrar um pouco pra vocês. E eu também quero lembrar disso daqui a alguns anos. Assim, assim, daqui a alguns anos eu vou olhar esse vídeo. E eu vou estar muito feliz em rever o que aconteceu no dia de hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.